Eu sou o Ale Barbarrui e tô deixando a barba crescer há 28 dias. Hoje eu ia falar da importância da alimentação para o crescimento da barba. Mas sério, desculpa, eu não consigo falar de barba. Hoje é um vídeo dando um recado pro Leone, porque eu sei que ele vai ver esse vídeo lá na frente. Mas fica aí, não sai não, tá? Filhão, hoje é dia 29 de dezembro de 2022. E vamos falar sobre futebol e o Pelé. Papai ama futebol. Essa série de crescimento da barba é pra você assistir quando você tiver com uns 15, 20 anos. E sobre futebol, eu amo esse esporte. E com certeza, até você assistir esse vídeo com uns 15 anos, certeza que eu já vou ter te contado muitas histórias do Pelé. Filho, o Brasil é conhecido como o país do futebol. E se o Brasil tem esse reconhecimento, a autoestima que temos hoje como povo é muito graças ao Pelé. Filhão, tudo que fazem hoje no futebol, Pelé fez primeiro. Filhão, independente do que acontecer no futebol, independente dos recordes e do que te falarem, o Pelé sempre será o maior. Filhão, por último, se você gostar de viajar pra fora do país, igual o papai gosta de viajar, faça essa experiência de usar uma camisa do Santos ou uma camisa do Brasil. Garanto que você vai escutar Brasil ou Pelé!